Oi, meus amores! Hoje nós vamos fazer uma dobradura de chapéu. Vocês vão precisar de uma folha, pode ser de jornal, de revista. De revista ou jornal fica bem legal, mas pode ser também uma folha branca. O que vocês vão fazer primeiro? Nós vamos dobrar a folha ao meio. Dobramos pontinha com pontinha e depois nós vamos dobrar novamente ao meio. Vamos abrir. Essa ponta vai para o meio, desse jeito. Vamos fazer novamente do outro lado. Vai ficar desse jeito. Nós vamos pegar essa parte e dobrar aqui. Depois vamos virar e dobrar essa parte aqui. Prontinho! O nosso chapéu está pronto. E o chapéu tem três pontas. Um, dois, três. Viu que legal, maternal dois? E agora nós vamos cantar uma música no próximo vídeo, tá bom? Beijos!